Amor é a palavra que define esse projeto, que vem realizando atividades voltadas à recuperação dos dependentes químicos. Verdadeiramente nós temos que amar o próximo para realmente fazer parte de um trabalho desse, onde recuperamos vidas, vidas que estão estraçalhadas, jovens que estão no mundo da droga. Só com amor realmente podemos transformar esse jovem em pessoas novas. Há seis anos, através da Fazenda do Amor Misericordioso, esse projeto se desenvolve. No objetivo de chamar a atenção e também de que os jovens possam participar e entender que a droga não é uma coisa boa, é uma coisa que está destruindo as famílias, destruindo a juventude. E a nossa preocupação como projeto, como Fazenda, é justamente essa, de prevenir e levar a prevenção até os jovens. Porque o jovem formado vai pensar duas vezes antes de entrar no mundo das drogas. As drogas é uma grande mazela que destrói a humanidade, destrói os nossos jovens e é necessário que todos nós estejamos juntos. Eu acompanhando todas as escolas e esse trabalho é belíssimo para com os nossos jovens da nossa cidade. Na tarde de sexta-feira, o grupo realizou uma caminhada com a presença da Polícia Militar, juntamente com o PROERDE e várias escolas, com o objetivo de incentivar as pessoas a dizer não às drogas. Porque essa caminhada está nos mostrando o nosso verdadeiro caminho, que nós também não podemos usar as drogas. E eu peço a todos os que estão nos olhando agora, eu digo drogas não. Essa caminhada vai mostrar para a gente, porque esse caminho a gente não deve seguir. A droga, ela destrui famílias, não constrói. Ela pode destruir, não construir. E a gente tem esse trabalho, tem esse amor pelas crianças, os jovens, para que não venham cair no mesmo erro, de usar ou então traficar. Foi um momento de alegria, com música e teatro. A mudança na vida das pessoas que participam e são assistidas pelo trabalho social e humano da fazenda é visível. Principalmente, pessoas que viviam no mundo das drogas e hoje têm uma vida modificada pelo amor e pela fé. E eu, como recuperando da fazenda, como caminhante eterno, porque a gente tem esse lema, depois que a gente passa pelo processo de tratamento, a gente faz parte de uma grande família. Torna-se uma grande família. Então, eu faço parte dessa família da FAN. Então, eu carrego comigo esse dever hoje de estar alertando essa juventude. É muito importante, né, para os nossos jovens que estão se jogando muito mais cedo, na dependência química, usando droga. E eu fico muito feliz mesmo de estar participando, de estar tentando prevenir esses jovens, mostrando a esses jovens que a nossa vida vale muito mais do que uma droga. Obrigado.